Você tem coragem de sair vestida de noiva no meio da rua? É, claro que eu tenho. Se você tiver também. Vou fazer uma coisa. Eu jogo o porquê pra você e você joga pra mim. Ótima ideia, Celia. Fazer igual duelo. Léo Antônio! Fátima! Fátima, fala alguma coisa! Valeu, PC. Que família, PC. Ele tá te pedindo em casa meio doce. Fica calma, Sueli. Então, sabe a água que você toma? Sim, qual o problema? Que você faz comida. Sim, qual o problema? Que você alimenta suas filhas. Sim. Que você toma banho. Sim. Então, eu mijei na sua caixa d'água. Como?